Olá pessoal, tudo bem? Quando a gente consulta pacientes jovens, elas têm muitas dúvidas sobre amamentação. Eu sempre digo que a prótese hoje é muito comum, muito usada, e ela dá muito pouco problema durante o processo de gravidez e também durante a amamentação. A gente percebe que após o processo de amamentação, depois que a mama aumentou, a pele pode ficar com estrias e a mama ceder junto com a prótese. Aí sim que pode ser necessária uma correção no futuro. Quando fazer essa correção? Geralmente depois que a paciente já não vai ter mais filhos, teve um, dois ou três filhos, e depois desse processo, um ano mais ou menos depois do último filho, é que é momento de se fazer a cirurgia. Mas geralmente a gente não encontra um problema na prótese, e sim um problema da estrutura da mama toda, que a gente pode corrigir com cirurgias estéticas, certo? Se você tiver alguma dúvida com relação à técnica que pode ser usada para essa correção, a cicatriz, se é necessário trocar a prótese ou não, pode deixar para a gente as dúvidas aí que a gente pode responder para você posteriormente, tá certo? Até mais, pessoal!